Sr. Presidente, Srs. Senadores, dois assuntos me trazem à tribuna hoje, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de comunicar à V. Exª e à Casa que estou protocolando agora um requerimento de informações visando a obter, por menores, a respeito dos gastos de publicidade da Presidência da República no meio internet. São gastos que passaram por um processo de incremento enorme, 483%, passando de 15 milhões em 2000 para 90 milhões em 2011. Eu creio que seria útil conhecermos como se desdobra esse gasto, porque muitos dos dados que nós temos hoje disponíveis não são suficientemente pormenorizados, de tal maneira que não é possível se saber o que é gasto nas empresas que concorrem no mercado, nas empresas que não concorrem no mercado, o que é gasto por cada veículo, a avaliação das campanhas. Eu creio que é útil para a transparência do governo que essas respostas sejam encaminhadas ao ouvido à mesa para o conhecimento do plenário. O segundo tema, Sr. Presidente, é um tema delicado e triste. Eu ouvi agora nos jornais televisivos da Hora do Almoço que o número de mortos na região serrana do Rio de Janeiro já chegou a 21. Ontem eram 17 e hoje já chegou esse número a 21, inclusive três crianças desaparecidas entre os escombros. A Presidente da República fez uma declaração a respeito, cautelosa, mas, digamos, não seria necessário ser Presidente da República para concluir que, quando chove muito, as casas em águas correm pelas ribanceiras e casas em áreas de risco tendem a desabar. Diz Sua Excelência que nós temos um sistema de prevenção, mas o fato é que as pessoas não saem, relutam em sair dos lugares onde estão morando. Primeiro lugar, Sr. Presidente, não é segredo para ninguém que em março chove muito. Quem conhece a música de Antônio Carlos Jobim, magnificamente interpretada por Elis Regina e também pelo baiano João Gilberto, sabe que em março chove muito. É bem verdade que esse ano choveu mais ainda do que normalmente, mas também é bem verdade que em 2011 as chuvas foram torrenciais e a tragédia foi imensa, foram 900 mortos. As famílias afetadas que moram em áreas de risco relutam em sair. É verdade. Mas é preciso perguntar a essas famílias se lhes foi oferecida alguma alternativa, se lhes foi oferecida alguma alternativa de moradia. Senão, não adianta sequer medidas coercitivas. É claro que a leniência das municipalidades, do governo do Estado, mas é preciso que sejam oferecidas alternativas concretas às pessoas que moram em áreas de risco. E essas promessas, Sr. Presidente, infelizmente as promessas de que haverá alternativas não têm sido cumpridas, porque, segundo a Folha de São Paulo, nenhuma das casas populares prometidas às pessoas desabrigadas pelas chuvas que atingiram a região serrana em 2011, nenhuma foi entregue. A responsabilidade é do governo federal? Toda ela não. Ela tem que ser compartilhada com outros entes da federação. Mas também é bem verdade que cabe ao governo federal liderar um processo, um processo de prevenção, um processo de reconstrução, inclusive com apoio financeiro. Ora, de acordo com essa mesma fonte da Folha de São Paulo, apenas seis meses atrás, o governo federal liberou os 545 milhões prometidos para a construção de casas e obras de prevenção em Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, ou seja, as cidades que foram atingidas pelos temporais em 2011, apenas seis meses atrás. É óbvio que não daria tempo para tomar medidas eficazes para prevenir os desastres que acabaram por ocorrer, como era previsível. 545 milhões, menos do que o governo federal gastou. Menos ainda do que o governo federal gastou em publicidade no ano de 2011, onde foram despendidos mais de 570 milhões de reais. O fato, senhor presidente, é que mesmo quando há orçamento, o governo federal não consegue gastá-lo nessa rubrica, como em outras, aliás. O orçamento da União autorizava, nesse ano de 2012, 5 bilhões e 700 milhões. Sabem, senhores, quanto foi gasto? 1 bilhão e 800 milhões. No programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres, que foi inclusive objeto de uma medida provisória votada nessa Casa, a grande promessa petista depois da tragédia de 2011, apenas 23% desses recursos saíram dos cofres federais. Mais ainda, o governo prefere gastar em reparação a gastar em prevenção. De entre 2004 e 2011, as dotações autorizadas pelo Congresso para prevenção somaram 2 bilhões e 800 milhões. Entretanto, desse total, apenas 695 milhões foram investidos. Em contrapartida, naqueles oito anos, o governo gastou sete vezes mais em resposta, em reconstrução, em acudir aos desastres, contrariando a sabedoria popular que afirma que é melhor prevenir do que remediar. No entanto, o governo prefere remediar. E ao remediar, pela ação do Ministério de Integração Regional, Nacional, muitas vezes, ao remediar, dá remédio, em primeiro lugar, aos seus companheiros, aos companheiros do ministro, utilizando-se de critérios eleitorais para a liberação das verbas, como foi amplamente noticiado no ano passado e no ano retrasado em nosso país. Então, Sr. Presidente, eu venho à tribuna neste momento para expressar a minha solidariedade às vítimas dessa tragédia e, ao mesmo tempo, em nome da oposição, e creio que não apenas em nome da oposição, de muitos senadores que representam aqui os seus estados, pedir ao governo federal que acorde, acorde em contato.